Música Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, quer instituir o Festival Folclórico de Parintins como patrimônio cultural e imaterial do Amazonas. A matéria já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que também aprovou outros 27 projetos. E na edição do Aleã Notícias de hoje, você também vai ver. Deputado Cabo Maciel debate com a comunidade caviana em Manacapuru, os problemas enfrentados pela população nas áreas de segurança, saúde e educação. E ainda, conheça a história de Dalet Cantaniedi, presidente do Parlamento Jovem, em 2013. Música Boa noite. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa analisou nesta segunda-feira 28 projetos. Desse total, 27 foram aprovados. Um deles, de autoria do presidente da Casa, deputado Josué Neto, considera o Festival Folclórico de Parintins como patrimônio cultural e imaterial do Amazonas. Dos 28 projetos apresentados na Comissão de Constituição e Justiça, 27 foram aprovados e um retirado de pauta. O vice-presidente da comissão, deputado Sinésio Campos, destacou a rapidez com que os projetos têm tramitado na Casa. A Comissão de Constituição e Justiça vem dando celeridade e não está engavetando matérias, tanto de ordem das mensagens de governo, como também as proposituras dos deputados estaduais. Ou seja, eu fico aqui como vice-presidente da comissão, tendo em vista o presidente Davi Almeida, está sendo celeri e algo que é extremamente importante para a sociedade saber é que todas as matérias em pauta no dia de hoje foi deliberado. O presidente da comissão, Davi Almeida, destacou que a matéria retirada de pauta foi uma atitude voluntária dos parlamentares para que seja adequada a legislação em vigor e reapresentada. A comissão de Constituição e Justiça cumpre o seu papel e agora envia esses projetos aqui aprovados para o apoio legislativo, para que o apoio legislativo possa abastecer o plenário de matérias para a votação. Portanto, as matérias aprovadas hoje na comissão de Constituição e Justiça estão aptas a serem votadas no plenário. Dentre os projetos apresentados, um de autoria do deputado Marcelo Ramos, que institui uma política de incentivo ao uso da bicicleta no Estado. Outra proposta foi do deputado Wanderlei Dallas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados divulgarem a validade dos alimentos em promoção e um de autoria do presidente da casa, deputado Josué Neto, que considera o Festival Folclórico de Parintins como patrimônio cultural e imaterial do Amazonas. A iniciativa do deputado Josué Neto oportuniza ao festival uma série de suportes financeiros e técnicos. Inclusive, facilita a criação de museus e centros de documentação sobre a cultura dos bombás. E os deficientes visuais também receberam destaque entre as propostas dos parlamentares. O relator deputado Marcelo Ramos concedeu parecer favorável ao projeto de lei do deputado Arthur Bisnetto, que visa assegurar aos portadores de deficiência visual o direito de receber boletos de contas confeccionados em braile. E o que determina que os semáforos em locais de travessia de pedestres possuam sinais sonoros para a orientação dos deficientes visuais. A iniciativa deste último foi da deputada Conceição Sampaio, que também recebeu o parecer favorável do deputado Orlando Cidade. Nos próximos meses, será instalada na Câmara Municipal de Manacapuru uma comissão de defesa do consumidor. Esta semana, servidores do órgão vão receber treinamento dos técnicos da CDC Aleã. Mais informações com a repórter Pérola Paula. O processo de instalação da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Municipal de Manacapuru iniciou em abril deste ano e deverá ser inaugurada em agosto. Até quinta-feira desta semana, servidores do órgão passam por treinamento especializado, oferecido pelos técnicos da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Para o presidente da Comissão, deputado Marcos Rota, a instalação da CDC em Manacapuru vai incentivar a ampliação do projeto em outros municípios, além de descentralizar as ações do PROCON. Pérola Paula, para o Alea Notícias. O Linhão de Tucuruí está previsto para chegar a Manaus ainda este mês. E volta a pauta de discussões no Congresso, os novos direitos dos trabalhadores domésticos. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. O Linhão de Tucuruí está previsto para chegar a Manaus este mês de junho. O sistema trará energia produzida pela hidrelétrica de Tucuruí no Pará e no Amazonas estará integrado ao Sistema Interligado Nacional. De acordo com a Eletrobras Amazonas Energia, o Estado terá energia suficiente até mesmo para enviar para outros estados da federação. O senador Eduardo Braga destacou em discurso no Senado que as obras do Linhão já foram concluídas nos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva. O líder do governo no Senado, Eduardo Braga, destacou em discurso no Senado que as obras de interligação do Linhão de Tucuruí a Manaus, passando pelos municípios de Urucará, São Sebastião do Atumã, Itapiranga, Silves, Itacoatiara e Rio Preto da Eva, já estão concluídas. Após Manaus, o Linhão será estendido ao Estado de Roraima. E a partir daí poderá ser interligado à usina de Guri, na Venezuela. O senador também informou que a energia produzida pelo Linhão vai se somar à geração de energia que virá pela construção de uma nova usina termo a gás, com a capacidade de 600 megawatts, e que suprirá as necessidades de geração na capital e na região metropolitana de Manaus. De acordo com o diretor de geração, transmissão e operação da Eletrobras, Amazonas Energia, os preparativos para os testes de conexão do sistema elétrico de Manaus com o Linhão já iniciaram. Ele disse que o planejamento feito para a realização dos testes não afetará a população da capital. E a Comissão de Direitos Humanos debate hoje a regulamentação da emenda constitucional que garantiu mais direitos aos trabalhadores domésticos. Aprovado dia 6 na Comissão de Regulamentação de Leis e de Dispositivos Constitucionais, o projeto de regulamentação relatado por Homero Jucá, do PMDB de Roraima, será de ser votado pelos plenários do Senado e da Câmara. Entre os pontos que ainda devem gerar discussão está a extinção do abatimento no imposto de renda do INSS pago pelo empregador doméstico. A redução da alíquota do INSS paga pelo empregador também é dúvida, porque integrantes do governo são contra a mudança. Outro ponto ainda não pacificado é a multa por demissão. Pelo projeto, o fundo de demissão correspondente a 40% de todas as contribuições do empregador ao FGTS e pago de maneira diluída poderá ser sacado pelo empregado apenas em caso de demissão sem justa causa. Na justa causa ou na demissão por iniciativa do trabalhador, o valor poderá ser sacado pelo patrão, o que é questionado pelas centrais sindicais. A senadora Vanessa Graziottin deve participar da discussão. E o vice-líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, vereadora Edna Ilson Rosenha, do PSDB, questionou nesta segunda-feira a política de governo da presidente Dilma Rousseff. Para a Rosenha, as vaias que ela recebeu do público presente no jogo de abertura da Copa das Confederações no último sábado foi um recado da classe média, que tem perdido o poder aquisitivo no governo petista. Segundo o parlamentar, sábado, o Brasil conversou olho no olho com a presidente e disse em uma conversa de 45 segundos o que pensam sobre esse momento que vive o país. E o bancada parlamentar de hoje fica por aqui. E a gente volta a se encontrar na próxima semana com mais informações sobre o cenário político do Amazonas e também do Brasil. Eu espero você. Até lá. Pouca idade, mas com consciência política de gente grande e vontade de mudar o mundo. Assim foram as impressões deixadas na Assembleia Legislativa pelos deputados do Parlamento Jovem. As atividades do programa terminaram na última sexta-feira, mas o aprendizado é para toda a vida. Assim relata Dalet Cantanied, que presidiu o parlamento na edição de 2013. Por ser bastante prestativa e estudiosa, se destacou. Conheça mais sobre esta jovem que vivenciou por alguns dias a vida de um deputado. Essa é uma das principais atividades de Dalet Cantanied de Araújo, a estudante que participou e foi presidente do Parlamento Jovem em 2013. Durante pelo menos três horas por dia, Dalet se concentra diante dos livros ou do computador para estudar. E não é somente porque ela é aluna de colégio militar. Dalet tem um grande sonho. Durante muito tempo na minha vida eu sempre quis ser juíza, porque meu pai é advogado, então isso sempre me influenciou de certa forma. Mas de uns tempos para cá eu tenho me interessado muito por outros idiomas, línguas. Então eu decidi que eu quero fazer a faculdade de tradução e quero ser uma tradutora. Eu pretendo estudar na faculdade Brigham Young, no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Por ter esse objetivo, Dalet já está há dois anos se dedicando também ao curso de inglês. Eu gosto muito de assistir coisas em inglês, porque assim, eu gosto muito, muito mesmo de inglês. Eu me considero, eu sou uma pessoa autodidata. Então eu só comecei a fazer o curso de inglês há dois anos atrás. Mas eu já consegui entrar num nível intermediário, porque quando eu assisti aos filmes, quando eu ouço música, eu procuro assim, aprender por que a estrutura da frase é daquele jeito, aprender as palavras. Os pais de Dalet sempre foram grandes incentivadores para o bom desempenho nos estudos. Além dela, dona Rosilene e seu Jean têm mais dois filhos. Todos cresceram com a ideia de que o estudo tem que ser um hábito diário. Eu conheço pais que têm filhos que no período de prova o filho não sai para lugar nenhum, porque tem que ficar trancado, estudando e tal. Não, eles sempre, eles estudam sempre, todos os dias, para que justamente no período de prova eles não precisam estar correndo, se matando. Porque acho que estudo é isso, não é estudar no dia da prova, é antes, é se preparar. Eu tenho dito para eles que o conhecimento é a chave das oportunidades. Em casa, desde pequeno, eu criei meus filhos com um sistema muito simples de estudo, né? Três horas de estudo além do tempo na escola. Ou seja, quando eles estudavam pela manhã, à tarde, de dois às cinco. Quando estudavam de tarde, de oito às onze. Sempre ensinei para eles que fazendo isso, renderia para eles, no final da semana, mais três dias de estudo. Como se a semana deles, ao invés de cinco dias, tivesse oito dias de estudo. Mas além dos estudos, Dallet gosta de praticar esportes como vôlei e natação. Além disso, frequenta a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela e a família são naturais de São Luís, no Maranhão. E eles se mudaram para o Amazonas no início deste ano. A jovem conta como foi difícil se adaptar à região, principalmente pelas questões climáticas. No começo foi um impacto mais, assim, eu diria, climático. Porque São Luís é uma ilha, então é bem ventilado, por causa da brisa do mar também, né? Aqui é mais abafado, é mais quente, né? Úmido também. Esse foi, assim, o meu maior impacto. Mas eu gostei muito daqui porque os amazonenses, eles são bem carismáticos. Eles são hospitaleiros. E eu me senti em casa com muita facilidade aqui. A oportunidade de participar do programa Parlamento Jovem foi uma surpresa para estudante, já que ainda é novata na escola. Eu fiquei muito feliz porque, assim, eu sou novata no colégio, né? Então, para o pessoal já depositar tanta confiança em mim é uma coisa muito gratificante saber que eu consigo passar essa imagem de confiança, que as pessoas podem confiar em mim, que eu vou conseguir fazer direito. E após participar do programa, Dalet afirma que muita coisa mudou, principalmente a visão sobre a política. Mudou, assim, mais a minha concepção sobre a política, né? Porque a gente sempre pensa que a política é uma coisa que não tem saída. Mas o Parlamento, ele mostra para a gente que não é bem assim. As coisas, elas têm todo um processo. Você não pode simplesmente chegar com uma ideia e, ah, vou criar uma lei que define isso. Isso aqui não. Tem todo um processo. Tem que ver se é constitucional, quem que vai beneficiar. Isso é uma coisa que realmente vai ter um efeito positivo na vida das pessoas. Mesmo com a compreensão sobre o cenário político, Dalet garante que não pretende seguir carreira. Todos nós devemos ter realmente a consciência e o senso crítico da importância que é a política na nossa vida. Porque não há como a gente permanecer vivendo num país sem se incomodar. Porque a partir do momento que a gente fica na passiva, a gente não se incomoda, a gente aceita que as coisas injustas aconteçam. Eu acho importante a política, mas eu não pretendo seguir uma carreira política. Mas essa foi uma oportunidade ímpar na minha vida e jamais trocaria isso de forma nenhuma, mesmo não querendo seguir essa carreira. Com tanto talento e muita dedicação, em breve, todo esse esforço será recompensado e logo veremos essa estrela brilhar. Comissão de Segurança Pública da Aleã avalia em audiência pública os problemas da comunidade caviana em Manacapuru. E mais, deputado Falco Souza vai sugerir ao Executivo a implantação de ciclovias na rodovia Manuel Urbano. Essas e outras notícias você confere no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleã.gov.br Assembleia Legislativa. Cuidando da nossa gente. Falta de infraestrutura nas ruas de segurança e ainda problemas estruturais em escolas públicas. Essa é a realidade da comunidade caviana no município de Manacapuru. Em audiência realizada pelo deputado Cabo Maciel, que preside a Comissão de Segurança da Casa, os problemas foram relatados pela população. A comunidade de Caviana pertence ao município de Manacapuru. Para chegar até aqui, só por via fluvial da cidade das Cirandas até a localidade, são duas horas de viagem. Na semana passada, a vila completou 100 anos de existência. E atualmente vivem aqui 342 famílias. A Escola Estadual Januário Santana, a única da comunidade caviana, oferece os ensinos fundamental e médio. Aproximadamente 400 alunos estudam na instituição de manhã e à tarde. Além de caviana, moradores de outras cinco comunidades adjacentes também frequentam a escola. 13 professores lecionam na unidade. O deputado pelo PR, Cabo Maciel, esteve na localidade e visitou a instituição de ensino. Alguns problemas de infraestrutura foram constatados pelo parlamentar. O forro do refeitório não foi concluído e a ameaça desabar. O esgoto está entupido. A fiação elétrica está exposta e nos banheiros faltam torneiras nas pias. Segundo a gestora da escola, solicitações para resolver esses problemas já foram enviadas para a coordenadoria da Secretaria de Estado de Educação em Manacapuru. Todo ano a Seduc faz um levantamento e nós solicitamos já a parte hidráulica, a parte elétrica. Todos os anos a Seduc é muito cuidadosa com relação a isso. E aí a gente fica esperando que haja um retorno. Todos nós, todo ano, nós fazemos todos os gestores de todos os municípios do Estado, eles fazem a mesma solicitação. Cabo Maciel também foi até a unidade de saúde. No local, são realizados atendimentos básicos e exames como de dengue e malária. O médico que trabalha na unidade atende também a outra localidade. Uma semana sim e uma semana não. Na semana que a gente está aqui trabalhando, a gente dá assistência para essas duas comunidades, ficando metade da semana numa comunidade e a outra metade na outra comunidade. A gente faz o serviço básico de acordo com a infraestrutura que o local oferece. É para ser feita uma estratégia de saúde da família, então atendimento básico com os hipertensos, com os diabéticos, pré-natal de baixo risco e as doenças mais comuns do dia a dia que a gente acaba atendendo a comunidade. A infraestrutura das ruas de Caviana é precária. Em períodos de chuva, os moradores sofrem ainda mais. A iluminação pública também é ineficiente e foi denunciada pelos populares. A gente precisa tratar isso com o secretário Rocieli urgentemente. Mais grave do que o forro para desabar é a questão das crianças usarem o banheiro, que estão com os vasos entupidos, e sair do banheiro não ter água para lavar a mão. Isso é muito ruim. E a questão do esgoto, de repente pode ter uma epidemia dentro da escola, a fossa está transbordando, dejetos fora ali na área, nas dependências externas da escola. O mau cheiro é muito grande. No posto médico, tenho visitado muitos dentro do estado todo e faço uma avaliação positiva. Encontrei médico, encontrei enfermeiro, encontrei técnico e tem quatro auxiliares. Estes problemas foram denunciados por populares durante a audiência pública, realizada pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, presidida por Cabo Maciel. A comunidade compareceu e participou diretamente das discussões, fazendo questionamentos e cobranças para as autoridades presentes, como as polícias civil e militar, representantes da Eletrobras Amazonas Energia e o vereador Francisco Bezerra, que representou a Prefeitura de Manacapuru. Apesar de o encontro ter sido promovido pela Comissão de Segurança, diversos assuntos foram abordados. Alguns comunitários questionaram sobre a liberação da quadra poliesportiva da comunidade, administrada pela escola, para a prática de esporte. Segundo os populares, a direção do colégio começou a limitar o uso do ginásio. Nós, como jovens que lutamos pelo nosso direito, deveríamos estar fazendo por aí qualquer outra coisa, além de estar praticando esporte, estamos preparando fisicamente para servir no quartel, alguma coisa assim, além de estar no mundo das drogas. Então, acho que o secretário de Educação, as autoridades que estejam por trás dessa situação, que possam fazer por nós o que já solicitamos muitas vezes. Então, solicito que tenhamos uma resposta o mais breve possível, porque tem muitos jovens se perdendo, revoltando, já pincharam a quadra, quebraram a escola. Então, é isso. Enquanto poderiam estar aqui praticando esporte, estão fazendo o que não devem. Também foi entregue ao deputado Cabo Maciel um abaixo-assinado com mais de 300 assinaturas. Eles pedem a saída da gestora da escola, Januário Santana. Muitas pessoas denunciaram a falta de segurança. Os participantes cobraram o reforço no policiamento, que hoje é feito por escala. O subcomandante do Batalhão da Polícia Militar de Manacapuru prometeu amenizar o problema. Mais segurança, principalmente nos finais de semana em que as pessoas vão se divertir, estão mais eufóricas nos bares. Então, a gente está aí para contribuir com a comunidade. E, da mesma forma, nós pedimos que a comunidade contribua com a polícia, nos trazendo informações sobre segurança pública. O delegado da Polícia Civil de Manacapuru retornará à Caviana para investigar o tráfico de drogas na localidade e precisa do apoio da população. Aqui a gente vai levantar, em especial, as pessoas que estejam envolvidas em crimes de furto, em crimes de tráfico de drogas. E, no segundo momento, a gente vai procurar prender essas pessoas. Cabo Maciel fez uma avaliação positiva da audiência. A população se manifestou, houve uma cobrança muito forte por parte da gestora da escola, aqui da comunidade. Ela está muito fragmentada, a comunidade quer o afastamento dela. Mas nós vamos fazer as coisas com responsabilidade. Vou marcar uma reunião com o secretário de Educação, o professor Rossieli, e vou levar uma comissão de moradores da vila de Caviana até o secretário para que ele possa ouvir da boca desses comunitários essas reivindicações e entregar em suas mãos um relatório com áudio e vídeo para que ele possa ter o embasamento da audiência pública. Cabe agora a cada um fazer sua parte. A comissão de segurança, na nossa pessoa, vamos fazer todos os encaminhamentos e a gente espera ter um retorno positivo por parte da SEDUC, principalmente, da própria Polícia Militar e Polícia Civil. Essa foi a 34ª audiência pública realizada pela comissão de segurança. E o parlamentar também visitou durante o fim de semana a comunidade rurais do interior de Beruri. Cabo Maciel vai enviar requerimento ao governo do estado para a construção de um ramal na localidade de Santa Maria do Pupunha 1. A comunidade Santa Maria do Pupunha 1 está na divisa dos municípios de Beruri e Manacapuru, a 173 quilômetros de Manaus. A economia da localidade é baseada na produção de frutos cítricos, como tangerina e laranja. São produzidas 1 milhão e 200 mil unidades dos frutos por safra. No total, são quatro a cada ano. Quem trabalha na localidade enfrenta dificuldade no escoamento do produto. O transporte é feito apenas por via fluvial. E na vazante do rio, a produção chega a estragar. Um ramal de 25 quilômetros que liga o local até a comunidade de Caviana poderia ajudar no transporte, mas a situação da estrada é precária e está intrafegável. Hoje o Pupunha produz mais de 2 milhões de frutos de laranja. Tranquilo. E a situação é esse ramal, essa estradinha. Caviana seria o nosso porto de embarque, desembarque, seria pelo Caviana. Mas falta fazer isso aí. Agora, promessa a gente às vezes acha que tem, mas de repente fica na promessa. Mas a gente espera que o governo um dia olhe para a gente aqui e veja. Seu Cristiano Lira, um dos produtores que abriram o ramal, lamenta a situação precária da estrada. Nós não temos acesso para chegar em Caviana, não tem como chegar de caminhão, não tem. Só se for a pé. De caminhão, carro, não tem como. E como é que vamos levar a produção que nós vamos chegar agora no período da seca, né? O que acontece com os produtos? Estragam. Estragam na estrada, né? Para tentar resolver o problema, o deputado pelo PR, Cabo Maciel, vai enviar requerimento ao governo do estado solicitando o asfaltamento do ramal. Nós temos uma produção muito forte de tangerina, de laranja, de pupunha, de açaí. E essa produção, no período da seca, a gente finda perdendo 70% dessa produção pelo fato de não ter como escoar. Vou fazer um requerimento indicativo ao governo do estado e que seja encaminhada uma cópia ao INCRA para que o governo do estado intervenha no asfaltamento desse ramal. Vale ressaltar que esse ramal asfaltado são 25 quilômetros e que aí todas as comunidades, entre essas duas comunidades, elas vão poder também abrir os seus ramais para sair nessa comunidade e fazer a escoação dessa produção, que é uma produção muito forte. Dentro dessas comunidades, fazem parte aqui da área de Caviana, que faz parte do município de Manacapuru e Beruri. Próximo dali é a comunidade Bom Jesus, conhecida como Pupunha 2. As reivindicações dos moradores são muitas. Aqui na localidade, quando seca, fica muito seco, adoece a pessoa, a pessoa leva um golpe, não tem uma pessoa para costurar o golpe, fazer uma cirurgia rápido. Então nós temos muitos carentes, as crianças adoecem, diarreia, não tem uma pessoa que reconheça a doença, que possa auxiliar a pessoa logo rápido. E também nós queremos mais um posto estesiano ali para trás, porque tem mais de 50 casas que eles não estão pegando água. É muito difícil, o nosso posto estesiano é bem pequenininho, e auxilia só um pouco de pessoas. A situação mais grave é com a educação. A escola do local entrou em reforma em junho de 2012. A construção não foi concluída, e desde setembro do ano passado, as obras estão paradas. Para os alunos não ficarem sem aula, a prefeitura alugou quatro casas para a realização das atividades. Nossos alunos enfrentam grande dificuldade para estudar. Inclusive, foram alugadas algumas casas, mas as casas não são adequadas, a temperatura é muito alta, e os alunos conseguem assimilar o que o professor passa, porque a temperatura é muito alta, e não conseguem uma concentração adequada para ter uma aprendizagem boa. O parlamentar, que também esteve na comunidade, disse que vai encaminhar um relatório da visita ao Ministério Público de Beruri do Estado e ao Tribunal de Justiça, para que os órgãos possam interferir na situação. É necessário que o prefeito de Beruri tome um posicionamento referente à construção da escola da comunidade. A escola está parada desde setembro. Já existe uma ação por parte do Ministério Público ao ex-prefeito de Beruri, que a escola consta como está construída, como ela esteja inaugurada. Talvez seja esse o motivo, que a escola está desde setembro com sua obra parada. Alugaram, a prefeitura de Beruri alugou quatro casas, muito pequenas, quentes, e quando chove tem algumas delas que ficam alagadas, a área alagada. O ano letivo já está prejudicado. A gente não tem uma boa educação dentro dessas comunidades em virtude da falta de estrutura. O deputado Cabo Maciel deve continuar as visitas nas comunidades do interior nos próximos dias. As comemorações religiosas no mês de junho reúnem milhares de fiéis no interior do Amazonas. O presidente da Leã, deputado Josué Neto, que acompanhou a festa de Santo Antônio em Itacoatiara, aposta que as festividades podem incrementar o turismo religioso e gerar emprego e renda nas cidades. Os pés descalços revelam agradecimento. O terço e a vela nas mãos levam os pedidos. Estes são os principais atos de fé e esperança que demonstram os fiéis que participam todos os anos da festa de Santo Antônio, evento que movimenta algumas cidades do interior do Amazonas no mês de junho. A cada ano, pessoas vêm de todos os lugares. Este ano, a gente teve gente de outros municípios aqui ao redor de Itacoatiara, da capital, Manaus. E o maior número de pessoas vindas do interior, impressionante, acorreram aqui para a cidade para homenagear Santo Antônio. O festejo que reúne milhares de visitantes movimenta a economia da cidade por meio da venda de artigos religiosos, além da comida típica oferecida nesta época do ano. O presidente do Poder Legislativo Estadual, o deputado Josué Neto, participou da comemoração e destacou que o evento tem um alto custo e necessita de apoio do poder público. Esse evento já é um evento que já faz parte do calendário religioso do Médio Amazonas, onde romeiros dos municípios de Urucurituba, Itapiranga, São Sebastião, Silves, e a zona rural destes municípios, e principalmente a zona rural de Itacoatiara, que estão aqui para prestar suas homenagens cristãs a Santo Antônio. Então, esse evento tem uma credibilidade não só dos cristãos, mas o governo do estado que vem já apoiando este evento há muitos anos. Também esteve presente na celebração do conhecido santo casamenteiro a primeira-dama Nesme Aziz, que agradeceu a população de Itacoatiara pela receptividade. Aqui é o clima de paz, de renovação da fé. Eu sou cidadã itacoatiarense, de coração, de fato, e o que eu puder fazer por Itacoatiara, como por qualquer município, a primeira-dama vai estar sempre aqui, de corpo e alma, junto com o governador Omar Aziz. Este ano, a festa contou com a presença de mais de 30 mil pessoas. Deputado Fausto Souza participa de passeio em comemoração ao Dia Estadual do Ciclista. A data foi instituída pela Assembleia Legislativa no dia 5 de maio deste ano, depois de que um projeto de autoria do parlamentar foi promulgado na casa. Durante o evento, Fausto anunciou que deve encaminhar um requerimento ao governo do estado, pedindo que na rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus ao município de Manacapuru, sejam implantadas ciclovias durante as obras de ampliação. Equipado com capacete e bike, o presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Fausto Souza, acompanhou cerca de 150 pessoas no passeio realizado em comemoração ao Dia do Ciclista. A data foi instituída pela Assembleia Legislativa no dia 5 de maio, depois que um projeto de lei de autoria do parlamentar foi promulgado na casa. Os grupos de ciclistas de várias partes da cidade fizeram um percurso de 15 quilômetros. Eles saíram da rua Belmiro Vianês, conhecida como Avenida do Samba, e seguiram até o Largo São Sebastião, no centro de Manaus. A pedalada também serviu para lembrar os avanços alcançados na cidade quanto ao respeito ao ciclista. A Comissão de Ciclista do Estado do Amazonas veio surgir, juntamente com a pessoa do senhor Leonel Feitosa, Jordan Gouveia, para implementar a educação no trânsito, ou seja, conscientizar o motorista e conscientizar também o ciclista quais são os seus deveres, o que deve ser feito ou não no dia a dia, no meio do trânsito. O dia 14 de junho foi escolhido para o Dia do Ciclista em comemoração ao aniversário de seu Raimundo Almeida, o pedaleiro mais antigo do Amazonas. São 55 anos de paixão pelo esporte e com 73 anos de idade já perdeu as contas das competições que participou. No Brasil eu participei da volta ao rio, participei da subida ao Corcovado, participei da subida também importante, saímos de Santos para São Paulo, cheguei também, não ganhei, mas participei, o importante é que eu participei. A subida ao Corcovado, eu não ganhei, mas participei e tirei. Fui o primeiro colocado do norte, tirei 101, correu mais ou menos 200 ciclistas, tirei 101 para subir até o Cristo Redentor. E foi uma corrida importante. Me sinto feliz, feliz, para mim é uma felicidade. Eu estou com 73 anos hoje e estou cheio de saúde. Isso para mim é muito importante. O evento foi realizado em parceria entre a Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa do Estado e a Comissão de Ciclistas do Amazonas. O ciclista Aldévio Praia explicou que, apesar de já existir o Dia Mundial e Nacional do Ciclista, comemorado em datas diferentes, a instituição do Dia Estadual foi um sonho alcançado. A gente tem um sonho já de muito tempo, desde os 20, 18 anos atrás. A ideia sempre teve, mas nós nunca tivemos nenhum político que tivesse abraçado a ideia. E eu, quando tinha acesso à Comissão de Esporte e Lazer, através de outros projetos da nossa Secretaria de Esporte do Estado, a Sergel, eu, um dia, conversando com o Calado, ele gostou da ideia também, disse, ó, vamos transformar esse sonho em realidade. E eu fui conversar com o deputado Fausto Souza, ele imediatamente achou a ideia maravilhosa. E fizemos o projeto de lei, entramos com ele na Casa da Assembleia no dia 5 de junho do ano passado, e a lei foi promulgada agora, a Lei 142, né, no dia 15 de maio, nós tivemos essa vitória, que para nós, que gostamos do esporte, que a intenção maior desse projeto nada mais é do que ter amor de quem gosta realmente de pedalar. Durante o evento, o deputado Fausto Souza anunciou que vai se reunir com a Comissão de Ciclistas ainda esta semana para discutir novas alternativas de implantação de ciclovias nas ruas da capital amazonense e dos municípios do interior do estado. O parlamentar disse que vai encaminhar um requerimento ao governador para que seja implantado ciclovia também na estrada Manuel Urbano, que liga Manaus ao município de Manacapuru durante as obras de ampliação da pista. O que eles mais me vindicam são as ciclovias, né, ou seja, os locais para que possam andar com segurança. Quando acontecer, aconteceu até acidente, morte, porque as pessoas não respeitam realmente. Então nós precisamos primeiro e depois, junto com ele, fazer um trabalho de conscientização dos motoristas de carro. Eu tenho um carro, você tem carro, todo mundo tem carro, a gente tem que respeitar o que está na bicicleta, que é um veículo inferior. E nós estamos, eu conversei com o Jordan sobre isso e também na Mané Urbano, na Mané Urbano, já vamos falar com o governador para ver se já deixa uma ciclovia já estendida até o final, até chegar a Manacapuru. Isso já é um projeto para conversar com o governador mais recente? É, um projeto, enquanto não se faz a rodovia, né, já está começando e é tempo ainda de nós colocarmos isso no projeto e o governador com certeza vai, através da CEI, fazer com que exista essa ciclovia. Durante o passeio, os amantes do pedal lembraram os últimos ciclistas mortos na cidade. Entre eles, o ciclista Wagner Luiz da Silva Correia, que foi atropelado e morto na rodovia Manoel Urbano, próximo a Ponte Rio Negro. A Assembleia Legislativa realiza a décima campanha de combate a doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Com a proximidade do Festival Folclórico de Parintins, os servidores foram alertados quanto à importância da prevenção. As doenças sexualmente transmissíveis muitas vezes não apresentam sintomas, por isso, o diagnóstico deve ser feito por meio de exames clínicos. Outro fato que deve ser levado em consideração é de que em alguns casos não há sinais visíveis e mesmo com os avanços da medicina, algumas doenças como a AIDS ainda não têm cura. A prevenção na DST e em todas as doenças deve estar sempre constante na mídia. É muito mais fácil prevenir do que tratar. Quando a gente previne, a gente evita os gastos e diminui o sofrimento das pessoas. Então é importante que esse tema esteja sempre em evidência e a Fundação Alfredo da Mata tem o papel e a responsabilidade de dividir com as pessoas a questão de como se cuidar, como se prevenir, como evitar adquirir doença. Não deixe que um minuto de prazer transforme-se em uma vida de sofrimento. A campanha coordenada pela Diretoria de Saúde da Assembleia Legislativa teve como principal objetivo alertar os participantes da prevenção contra as DSTs e chamá-los à reflexão quanto a uma mudança de comportamento. Hoje o que nós fazemos aqui é uma sequência de campanhas cujo objetivo é trazer o conhecimento para as pessoas e através do conhecimento mudar a cabeça, mudar o comportamento. Hoje é a DST AIDS. Então a AIDS sempre nos preocupou e continua nos preocupando. E tem uma preocupação extra porque à medida que os retrovirais começam a fazer um efeito e diminuiu o índice de morte da AIDS muitas pessoas passaram a dizer que a AIDS tem cura. E não é verdade. Os retrovirais seguram um pouco mais o vírus mas os efeitos colaterais também matam tanto quanto a AIDS. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto também esteve presente na décima campanha de prevenção da DST AIDS e ressaltou a importância de os servidores que participaram da palestra atuarem como multiplicadores das informações recebidas. Não só no sentido de orientar as pessoas que participam da palestra mas que essas pessoas que estão hoje aqui recebendo essa palestra possam ser multiplicadores das informações das quais nós temos que distribuir à sociedade. O número de casos de AIDS no Amazonas cresceu muito no último ano quase 800 novos casos somente de AIDS fora as outras doenças sexualmente transmissíveis então nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Para se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis são necessários alguns cuidados como redução do número de parceiros sexuais prevenção da ocorrência de novos episódios de DSTs com adesão correta ao tratamento se necessário tanto do homem quanto da parceira sexual a ausência de automedicação o que diminui sintomas da doença mas nem sempre a cura o uso de preservativos masculinos ou femininos durante o ato sexual vaginal, oral ou anal E vamos agora a nossa agenda parlamentar Dia 18 de junho Deputado Sinésio Campos realiza reunião com a cooperativa de radiologistas às 2 horas da tarde no mini plenário Natanael Rodrigues Dia 18 de junho Sessão especial para entrega do título de cidadão do Amazonas ao deputado Luiz Castro A autoria é do deputado Marcelo Ramos O evento será no plenário Rui Araújo às 11 horas da manhã Dia 19 Deputado Sinésio Campos realiza a sessão especial alusiva ao dia do geólogo às 11 horas da manhã no plenário Rui Araújo Dia 20 de junho Os deputados José Ricardo e Bela Armino Lins promovem audiência pública para tratar sobre a Zona Franca de Manaus às 2 horas da tarde no plenário Rui Araújo E nós ficamos por aqui para sugestões de reportagem tvalean.gov.br E você acompanha esta edição do ALEAN Notícias amanhã no canal do Poder Legislativo no Youtube É o canal ALEAN Mais informações sobre a atuação parlamentar acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais Uma ótima noite para você Uma ótima noite para você E aí E aí Obrigado.